De Jogonda, de Jogonda A hora que eu pisei naquela arena lá embaixo, meu Deus, dá um frio na barriga mesmo. Primeiramente que eu faço um teatro tão grande de música como esse. O meu coração te falou, não consigo, me dá uma coisa assim menorzinha pra eu começar, e é aqui onde você começou. Eu tô com o tremulo. A areia traz o frio da nossa barriga.